Oiê! Eu sou a Simone Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Sissi e seus bibelões. Vem comigo! Para fazer esse bibelô, eu vou utilizar este molde aqui, olha aqui, olha que coisinha fofa. Eu vou disponibilizar esse molde lá no meu blog pra quem quiser ir lá pegar, tá? É só entrar aqui na descrição do vídeo e clicar no link. E mais a cauda do gatinho, tá? Só isso aqui, essas três pecinhas aqui. Aí eu já adiantei, como sempre, e passei o risco para o retalho. Eu sempre recomendo você utilizar o retalho que você tem em casa. E já passei, ó, o molde grande para o tecido e fiz duas vezes o gatinho pequeno, olha. Vou fazer dois filhinhos e mais o rabo, que também são duas vezes. Então, agora eu vou pra máquina, gente. Eu vou passar essas costuras todas na máquina. Simples como sempre, é só você seguir o risco. Depois que passar o risco para o tecido, tá? Lembra que é sempre direito com direito e você pega e risca aqui o risco, né? Passa o risco pro tecido. Aí agora eu vou passar uma costura reta, passando bem em cima do risco. Vou deixar aberto aqui embaixo, pra poder desvirar. Lembrando de sempre dar um retrocesso no começo e no final. Para a costura dos gatinhos, eu vou passar a costura a volta toda e vou deixar a abertura aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa com os dois gatinhos e com esse maior também, tá? Eu vou passar a costura a volta toda, deixando a parte de baixo aqui aberta. Pronto, terminei a costura das peças e agora eu vou recortar as peças e vou virar para o direito. Prontinho, pessoal. Olha, eu já costurei, recortei e desvirei as peças, tá? Olha aqui. Percebam que aqui no molde tem essa marcação aqui, olha, que faz a divisão aqui dos dois gatinhos. Então, vai ser isso que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou passar uma costura reta como tá aqui, olha, aqui no tecido, tá? E o molde vai, olha, direitinho com a marcação pra você saber certinho onde que você tem que fazer a costura. Aí, aqui eu já fiz, olha, já marquei com um lápis, com uma caneta, qualquer coisa. E vou passar a costura aqui depois dele desvirado. Dá um retrocesso aqui no começo e no final também. É importante que termine a costura bem aqui no centro da orelhinha aqui, tá? Que é pra fazer a divisão das duas orelhas. Aí, agora, eu só vou encher. Olha só, pessoal, olha, já enchi esses aqui, já fechei, olha. Fiz um fuxico aqui no fundo, olha, e fechei. Pra ficar assim. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, olha. Só vou fazer alguns pontinhos aqui. Não preciso fuxicar, apenas fechar, deixando retinho, tá? E esse aqui também, olha, já enchi, olha como que vai ficando fofo, gente. Só assim já tá lindo. Então, eu também vou fazer um fuxico aqui e vou fechar. Aí, só vou fechando ele a volta toda, desse jeito aqui. Gente, não repara o barulho, porque tem cachorro latindo. Não tem jeito. Se eu não pegar e gravar, gente, eu não consigo gravar aqui pra vocês. Porque de dia é criança na rua gritando, é vizinho gritando. À noite é cachorro latindo. E de dia também tem cachorro latindo. Então, não tem jeito. Eu sou obrigada a gravar assim mesmo, porque aqui eu não tenho acústica. E o barulho vem tudo aqui em cima. Qualquer barulhinho que é feito na rua, vem tudo aqui em cima, muito alto. Mas, vamos lá. Então, agora eu só vou dar um nó aqui. Esse meu celular aqui, ele capta bastante os sons externos. Então, fica super alto. E eu não gosto dessa opção, gente, de ficar gravando áudio depois. Porque eu me perco toda na hora da edição. Então, olha, já terminei assim. Olha só, gente, olha como que tá ficando. Aí, aqui, olha, nos bebezinhos eu coloquei um lacinho no pescoço também, né? Porque dá um charme. Vou deixar aqui separadinho. E eu vou fazer uma pintura bem aqui, gente, pra dar essa divisão aqui dos gatinhos, tá? Pra dar profundidade. Para isso, eu vou utilizar a tinta para tecido na cor marrom, tá? É apenas uma sujeirinha, olha. Suja o pincel. Vou tirar aqui todo o excesso. E vou passar bem aqui dentro, ó. Tem que ser um pincel fino, tá? Que é pra não borrar. Porque tem que ir fazendo aos pouquinhos. Aí, vai passando conforme for precisando mais, a gente vai passando, tá? Porque assim evita de errar. Ó, tiro o excesso. E venho aqui, olha, na valinha que foi feita, a costura. E venho passando, olha que legal. Tá vendo como é que vai dando profundidade? Então, vai dando a separação necessária dos gatinhos, né? Que ao mesmo tempo que eles estão unidos, unidinhos assim, né? Bem românticos. Mas, ao mesmo instante, tem que aparecer que não é uma peça só, sabe? Tem que demonstrar que são dois gatinhos aqui. Então, para isso, a gente precisa colocar essa profundidade na peça. Sempre com cor escura pra dar profundidade, tá? Olha aqui, gente, já dá uma diferença. Aí, eu posso até... Deixa eu sujar aqui o pincel. Posso até fazer assim, gente. Eu não posso botar muito assim, porque embaixo eu vou esconder, né? Na hora de colocar no ceder. Mas, eu posso passar um pouco assim, fazer algumas sujeirinhas. Com a tinta marrom. Vou fazer do lado de trás também, porque fica a mostra, né? A parte de trás. Então, eu faço a mesma coisa. Inclusive, aqui na região do pescoço, eu posso até fazer também. Apesar que vai entrar um acessório aqui, mas não tem problema. Eu vou fazer uma carinha bem simplesinha. Vou marcar primeiro com o lápis, pra depois eu vim com a pintura, tá? Você pode utilizar aquelas miçanguinhas que nem eu fiz lá no outro gatinho. Pode também fazer uma pintura com tecido. Pode utilizar aqueles olhinhos que a gente compra adesivado. Ou então, aquele de movimento. Também fica bonito, tá? Tem várias maneiras aí que você pode fazer aí a carinha dos seus gatinhos. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou pegar o lápis e já vou marcar aqui aonde que vai ficar o nariz. Deixa eu ver, esse aqui é o pescoço? Então, aqui, ó. Vou fazer aqui o nariz. E já virando pra boca. Tô fazendo tudo no olhômetro, tá? Algo bem simples. Aí eu vou fazer o olhinho fechadinho assim. Um olhinho pra baixo, que é um olhinho mais simples que tem de se fazer. Olha. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a gatinha aqui, ó. Vou fazer o nariz e a boca. Vou fazendo tipo um rascunho aqui pra mim, pra eu saber aonde que eu vou passar a tinta aqui. Eu vou fazer a mesma coisa nos filhinhos, tá? Só que os filhinhos eu vou fazer bem aqui no meio o nariz. Do mesmo jeito, ó. Não vai dar pra você ver aqui, mas eu sei o que que eu tô marcando aqui. Aí, na hora de eu pintar, você vai ver bem. Ó, vem com o nariz e a boquinha. E aqui eu vou marcar com o lápis apenas aonde eu vou colocar o olhinho. Eles não vão ficar com o olhinho igual do papai e da mamãe, não. Pronto, agora eu vou pegar a tinta preta, aí eu vou pegar um pincel fininho. E preciso de um pouquinho de água. Como não tem água aqui, eu vou pegar um pouquinho do amaciante. Vou molhar o meu pincel, ó. Tô colocando o pincel aqui dentro, porque o pincel tá limpo. Vou pingar aqui esse amaciante. Umas gotinhas, bem pouquinho. Agora eu vou pegar a tinta. E vou diluir. Gente, eu estou aqui com outro gatinho, porque... Pra dar continuidade na gravação. Porque eu tava com aquele gatinho amarelinho. Fiz a peça todinha, deixei ela toda montada, né? Terminei ela toda e fiz toda a gravação. Aí, quando eu termino tudo e vou editar o vídeo, aí eu descubro que eu perdi todos os vídeos. Porque tá dando erro e eu não consegui recuperar. Então, eu tive que fazer um outro gatinho, outros gatinhos, né? Pra poder dar continuidade aqui na gravação. Por isso que tá diferente. Que aí eu utilizei outro... Outra estampa, outro retalho, tá? Mas, é tudo igual. É o mesmo modo de fazer, tá? Então, vamos dar continuidade aqui com esse gatinho. Eu vou fazer o sombreado... Aqui no... Pra dar o fundo, né? A separação, a divisão dos gatinhos. Aí, no caso aqui, eu tô utilizando cinza, porque a estampa é de outra cor. Né? Então, eu preciso colocar o sombreado conforme a cor do meu tecido. Ah, o que você vai fazer aí, tá? Vê qual é a cor do teu tecido aí pra poder fazer... Você escolher a cor da tinta pra fazer o sombreado. Aí, eu vou pegar um pincel fino. Deixa eu ver se eu vou precisar diluir, porque essa tinta tá novinha. Às vezes, eu não preciso diluir. Vamos ver. Muito fácil, gente. Olha, como é um olhinho fechado, fica até mais fácil de fazer. Mas, aí, eu vou fazer... Começar fazendo o narizinho. Olha só, gente. Eu adiantei, né? Muito simples. Olha, eu apenas fiz os olhinhos fechados e puxei aqui os cílios dos dois. E aqui, olha, a boca e o nariz fiz em formatinho de coração. Olha que fofo, gente. Aí, eu pintei de rosa aqui dentro. E só isso, tá? Bem simples. E eu fiz a mesma coisa aqui com os gatinhos. Olha só. Olha que fofura. Aí, agora, eu vou fazer os olhinhos do gatinho. Dos filhotinhos, dos filhinhos. Eu vou fazer com o fundo de um palito, olha. Porque ele é bem pequenininho, é isso que eu quero. Só vou fazer isso aqui, olha. Olha. Olha que fofinho. Aí, com a ponta mais fina do palito, eu vou dar um pontinho branco aqui. Aqui nos gatinhos, eu vou fazer um pequeno sombreado bem nas pálpebras. Acho que eu falei certo, olha. Com o mesmo cinza que eu fiz o sombreado, vou passar aqui, olha. Nas pálpebras. Olha, gente. Vai dando uma diferença, sabe? É, são detalhes que são muito importantes numa peça. Vou virar aqui ao contrário, né? Pra mim. Vou fazer aqui também no gatinho. Aí, eu vou deixar também as bochechinhas coradinhas, né? Com o rosa bebê. Bem pouquinho mesmo, gente. Só pra ficar bem clarinho aqui. Bem suave, né? Vou fazer no homem... No homem. Vou fazer no gadinho e na gadinha. Tá? Pra deixar eles coradinhos. Olha, deixa eu ver se vai dar pra você ver. Olha lá, tá vendo? Tá dando pra ver? Tá bem fraquinho, tá? Não quero nada forte chamando a atenção mesmo, não. Aí, eu coloquei a... Essa fita de cetim aqui. Depois, eu vou ajeitar. É lógico, né? No pescoço de cada um dos filhotinhos. E também, vou fazer a mesma coisa aqui na gatinha, tá? Eu vou utilizar esse pedacinho aqui de cianinha. Tá? Bem pequenininho. Então, esse é o momento que você vai decorar com o que você tiver em casa, com o que você tiver vontade de decorar. Tá bom? Aí, eu vou colocar bem aqui onde eu fiz essa marcação do pescoço, esse sombreado. Olha, eu vou abrir aqui. Vou colocar uma gotinha de cola quente bem ali nessa curvatura ali. Na curvatura não, bem ali dentro ali onde tá a costura, tá? Aí, eu vou colocar aqui dentro. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Eu tô de mau jeito aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Olha. Deixa eu enfiar aqui pra dentro, deixa secar. Deixa eu ver se tá firme. Tá, só que eu tenho que tirar esse pedaço, que ficou demais. Aí, eu vou passar um pouquinho da cola e vou colar isso aqui, ó. Bem pouquinho, gente, porque é pra não ficar bruto, né? Então, eu vou dar a volta aqui toda, dando uma puxadinha, que é pra ficar bem firme assim no pescoço, a coleirinha dela, olha. Aí, eu vou vir aqui atrás e vou fazer a mesma coisa. O que eu fiz na frente, eu vou fazer aqui atrás, olha. Eu dou uma puxadinha, vou abrir. Vou colocar uma gotinha de cola. Então, eu vou retirar aqui o excesso de cianinha. E agora, eu vou colar um pouquinho aqui também, olha. Uma gotinha de cola e aperto aqui pra ficar coladinho. Olha, ficou coladinho, gente. Olha como que fica bem bonitinho, tá? Aí, eu vou colocar uma gravatinha também aqui no pescoço do gatinho. Isso aqui, gente, são fitas de cetim que eu fiz essa gravatinha assim, ó. Bem simplesinho. Então, eu vou colocar aqui, olha. Desse jeito aqui, meio viradinho. Apenas uma gotinha de cola no meio. Aí, agora, vamos montar, então. Os rabins já estão aqui separados, os gatinhos. Vamos montar. Eu já cobri o CD, olha. Escolhi esse tecido aqui, bem estampadinho. Já fiz o fuchicão aqui no CD, né? Pra adiantar. Então, agora, eu vou colocar ele aqui, gente. Desse jeito aqui, olha. Bem no meio aqui, olha. Pra tampar isso aqui, eu vou colar aqui. Vou colocar um pouco de cola aqui no meio. Não vou colocar nas laterais por enquanto. Depois, eu vou ajeitando, tá? Bem no meio. Eu não coloquei nas laterais ainda, porque eu vou colocar o rabo. E eu quero colocar a parte aqui, ó, por baixo. Pra ficar com o acabamento bonitinho. Vou pegar o rabinho. Aí, gente, olha aqui. O rabo do gato, eu tenho que prender ele aqui. E ele tem que vir aqui na gatinha. Olha aqui, isso aqui. Desse jeito. E o rabo da gatinha já é o contrário, tá? Eu tenho que colocar aqui e tem que ir lá no corpo do gatinho. Aí, eu vou ajeitando aqui, desse jeito aqui. Então, vamos lá. Vamos prender aqui já. Vou colocar um pouquinho de cola... Na pontinha do rabo. E vou colocar por baixo, tá vendo, ó? Por isso que eu não coloquei cola no gatinho todo na base aqui, sabe? Vou fazer a mesma coisa com o outro rabo. Viro aqui, ponho por baixo. Aí, eu vou colocar aqui embaixo na base do gatinho. Vou colocar um pouquinho de cola. E vou apoiar o gatinho bem em cima do rabo. Coloco a cola aqui na base. Fecho aqui, olha. Posiciono e apoio aqui também. Aí, agora eu vou ajeitando. Já que os gatinhos já estão colados no rabinho, agora eu vou ajeitando aqui da melhor maneira. Olha que lindo. Então, eu vou segurando aqui. Deixa eu tirar o lacinho, que eu não quero que o lacinho fique colado. Vou passar uma colinha aqui. Vou colando aos pouquinhos. Pra eu ver aonde que tem que ficar aqui, tá? Olha. Vou colocar uma gotinha de cola aqui. E vou ajeitar aqui, ó. Assim. Olha só, gente. Já tá coladinho, né? Então, eu só vou dar uma gotinha de cola aqui, olha. Prendendo o corpo do gatinho nos pais aqui, tá? Olha. Apenas uma gotinha. Uma gotinha mesmo. E vou ajeitar aqui da melhor maneira. Pronto. Olha, agora sim. Agora tá todo coladinho. Aí, agora eu só vou ajeitar aqui o lacinho, que eu quero que fique assim por um lado, né? Pra aparecer. Aí, eu vou pegar umas florzinhas. Essas florzinhas aqui, olha. E vou colocar aqui na mamãe aqui, pra ficar bonitinho, né? Pronto. Olha que coisa linda que ficou. Olha, gente, que amor. Aí, agora, pra completar essa peça, como é uma família feliz, vou colocar dois coraçõezinhos aqui pra decorar. Aqui assim, gente. Olha que amor que fica. Ah, meu Deus. Esse coração aqui foi feito de feltro. Pode ser de tecido também, do jeito que você quiser. Ou pode colocar o que você quiser, né? Ó, vou colocar bem encostado aqui no gatinho. Meio que de ladinho assim, gente. Olha que amor. Vou colocar um de cada lado. Agora, eu coloco esse aqui. Olha, gente, que coisinha linda. Então, minha gente, ficou pronto. Olha que coisa fofa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz primeiro, né? Que eu perdi as gravações, mas ele tá prontinho. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Esse aqui foi o primeiro, né? Que eu fiz. Aí, depois, eu tive que fazer esse aqui. Agora, ficou aqui, ó. Duas famílias de gatinhos. Me fala aí, qual dos dois que vocês gostaram mais? O clarinho? Ou o amarelinho? Gostaram? Espero que sim. Então, me fala aqui nos comentários o que vocês acharam. E se gostaram, antes de ir embora, gente, aqui do vídeo, por favor, clique em gostei. Compartilhe o vídeo pra outras pessoas. Vê também como que faz essas fofuras e fazer, gente. Porque eu tô amando essa questão aí de fazer bibelôs. Tô amando isso. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.